É a tabela periódica da droga. Isso é droga real mesmo, que os peritos separam para ajudar o treinamento de novos peritos, estagiários, técnicos e vizinhos. E aqui os cristais, a famosa metanfetamina do Breaking Bad, MDA e MDMA, que são consumidos mais em rede, público de poder mais aquisitivo. Grandes problemas são saúde pública, canaminoide sintética e crack, os que a gente está combatendo. Esse é o equipamento adquirido para a emenda parlamentar. Popularmente é uma CGMS, é a sigla que a gente usa. E o equipamento, então, identifica a droga, identifica o que ainda não é considerado droga pela Anvisa, aí você já notifica. Santos não tinha, como não fosse a emenda, a gente agradece muito. Agora Santos vai ter. São José dos Campos tinha um equipamento só, chegou o equipamento novo, adquirido essa emenda. Quando você faz uma indicação é porque é o trabalho sério que está sendo feito. Quero parabenizar vocês aqui também. Eu estou conhecendo agora e estou bastante surpreso com a capacidade, com o nível de tecnologia, com o nível de complexidade que toda operação envolve. E saber que a gente está tendo aí cada vez mais uma asfixia do crime organizado com as apreensões de drogas, com a identificação e poder contribuir também com essa identificação de novas substâncias aí. Isso é importante. Para a Anvisa cadastrar e a gente não deixar ninguém livre aí porque alterou uma molécula. E quais são os números de crimes que são solucionados só aqui? Há 20 mil casos por ano, mais de 50 toneladas de drogas periciadas por ano. 50 toneladas. E, perdão, era 50 até o passado, com a nova administração que aumentava bastante. Nós batemos, batemos, nós batemos tudo. Está batendo recorde, mês após mês. Quer dizer, com o derrite você não pode mais nem andar com uma tonelada de cocaína em base. Coitado, né? Hoje o que mais dá lucro para o tráfico é cocaína. É, sim. Pela quantidade que é comercializado é muito. A quantidade torna o cara viciado com muito mais facilidade. E a dependência é muito mais forte. Aqui, deputado, a gente faz todas as análises de DNA da esfera criminal do estado de São Paulo. Então, qualquer crime que deixe um vestígio biológico que seja passível de análise de DNA vai ser encaminhado para cá. Aqui, então, é a nossa área técnica. A gente tem aqui uma perita ali que está fazendo a abertura de caso. O que é isso? Ela recebe o vestígio, então, que foi coletado no local do crime por um outro colega perito. E ela vai, então, decidir o que ela vai fazer com esses materiais do ponto de vista técnico. E quais são os crimes mais comuns que você analisa aqui? Aqui, em termos de quantidade, são crimes contra o patrimônio. Casos de furto e roubo. Em termos de volume, né? De número mesmo. Mas os mais graves e que a gente trata aqui com mais prioridade são os crimes contra pessoas. Os homicídios, os... Os crimes sexuais. Mas de volume mesmo, o patrimônio é o que mais... Porque aí o perito vai, por exemplo, uma família vai viajar e quando ela volta a casa está revirada. E aí o perito que vai lá no local vê que o criminoso entrou pela janela. Ele quebrou o vidro e ele se cortou e ele deixou um pouquinho de sangue dele naquele vidro, naquele local de furto. Aí o perito vai usar um cotonete, um suave de algodão e ele vai coletar então esse sangue do criminoso. Se a investigação chegar no suspeito, a gente vai poder comparar com o DNA desse suspeito e dizer se ele é o autor ou não. A gente tem aqui alguns equipamentos que são plataformas robóticas de alta tecnologia. São robôs que fazem parte do que a gente faria manualmente e o robô faz por nós, fazendo com que a gente ganhe em produtividade, em exatidão, em precisão. Ele faz a extração de DNA de 80 e poucas amostras em 3 horas. Se a gente fosse fazer, uma pessoa demoraria pelo menos o dia inteiro para fazer essa extração. Aqui no fim, que é o fim da etapa técnica, aqui são os sequenciadores de DNA, essas máquinas azuis e equipamentos os mesmos que o FBI tem, que todos os países da Europa tem. Então em termos de tecnologia, a gente está totalmente equiparado com as melhores polícias do mundo nessa área de DNA. E ali no final só é a sala dos peritos. Vou pegar um exemplo qualquer aqui. Veio um caso de roubo e nós recebemos um tecido de cor preta. A delegacia tinha um suspeito, que é esse investigado aqui. E aí a gente obteve exatamente o mesmo perfil genético, coincidente com o do investigado. Esse aqui é o relatório do CODES, que é o software que eu comentei que nós usamos do FBI. E aí a gente então indica lá que é um perfil de um vestígio, que é o fragmento de tecido que estava no projétil. Mas esse source aí de yes significa que a gente sabe de quem é. Ó, pra finalizar mais um exemplo, é um swab vaginal coletado de uma vítima de sopro. Quando a gente inseriu no banco, a gente identificou quem é o autor desse crime. Ele já era um indivíduo que já tinha sido condenado por um outro crime. Quando a gente cadastrou o c*** que estava na vagina dessa mulher no banco. O banco disse, ó, é igual ao perfil do Valmir. É isso que é o nosso dia a dia aqui. É uma equipe muito boa, peritos muito especializados que a gente tem aqui nessa área. E uma equipe que gosta do que faz. Então foi muito importante a sua atenção aí com a nossa polícia científica aí. Mais pujante aqui do Brasil, fazemos 4 milhões de exames de provas por ano aqui. Eu trouxe o governador aqui pra conhecer o laboratório de DNA também. Referência na América Latina. E a qualidade do efetivo da polícia científica, assim, é impressionante. Só existe elucidação de crime porque existe trabalho de polícia científica. Contar com a ajuda do nobre parlamentar aqui em Cantaguira é uma honra pra nós aqui. É um prazer poder ajudar porque todo investimento aí vai ser muito bem utilizado. Sem dúvida. Trabalho já é grande aí como o secretário colocou e que a gente puder contribuir. Uma honra receber e outra. A polícia científica precisa de arma, colete, viatura, como as outras polícias. Precisa de equipamentos, geralmente equipamentos, grande parte deles importados. Caros. Com alto valor agregado. E a gente tem que acompanhar a tecnologia, né? Claro. Tem que substituir. O crime faz investimento na tecnologia, né? Avança, então... Pessoal, hoje a gente tá conhecendo um pouco aqui do trabalho da polícia científica, polícia civil do estado de São Paulo, especialmente aqui na área de drogas. A gente destinou dois milhões de reais em emendas parlamentares pra aquisição de três equipamentos. Pedi aqui pro nosso amigo, secretário Derrit. Quando eu conversei com ele sobre enviar emendas pra segurança pública, pedi que fosse algo voltado à inteligência, voltado à tecnologia. Por isso, eu agradeço, secretário, pela indicação desse excelente trabalho da polícia científica na cidade de São Paulo. E pedi pra você falar um pouco. Primeiro, agradecer o apoio do deputado Kim, que sempre foi um grande parceiro da segurança pública em todas as pautas que nós lutamos juntos no Congresso, em especial quando aprovamos o fim da saída temporária. Um dos projetos aproveitados no meu relatório substitutivo foi o deputado Kim, que lutou pra que esse tema saísse do papel. E além de trabalhar a parte legislativa, a parte de investimentos, que todo parlamentar faz parte da vida de um deputado, investimentos, recursos pro estado. Aí, quando o Kim procurou, falou, olha, a polícia científica do estado de São Paulo é referência no Brasil, nós temos uma demanda, que são esses aparelhos aqui atrás, que ajudam na identificação das substâncias entorpecentes, a composição de quando a droga é apreendida. Então, pra que a gente realize a prisão de um criminoso, quando um policial vai até o Instituto Policial e prende ele em flagrante com determinada droga, é feita a constatação dessa droga aqui, no Instituto de Criminalística, na sede da Polícia Científica, nesse laboratório. E o deputado Kim, com a emenda de 2 milhões de reais, nos ajudou na aquisição de três novos aparelhos, que um vai ficar aqui em São Paulo, um na Baixada Santista e um em São José dos Campos. Então, Kim, obrigado por esse apoio. Mais uma vez, demonstrando não só ser um parceiro da Segurança Pública, mas parceiro do Estado de São Paulo, com esse investimento em tecnologia na Polícia Científica, ajudando a fazer com que nós consigamos colocar atrás das grades dos criminosos aqui no Estado de São Paulo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.